Ainda lembro quando eu era criança O meu peru foi crescendo tão ligeiro Que a garotada foi uma admiração Que me olhava com tanto carinho E dizia seu peruzinho já está um peruzão Ninguém tem pena do pobre do meu peru Ninguém tem pena do pobre do meu peru O meu peru já está ficando velho Nem a cabeça conseguia levantar Me ensinaram amendoim com caraculo Dona vida, meu peru só falta mesmo voar Ninguém tem pena do pobre do meu peru Ninguém tem pena do pobre do meu peru Essa é a triste história de um peru abandonado Ainda lembro quando eu era criança O meu peru era tão pequenininho A garotada quando me via passar Corria para pegar na cabeça do bichinho O meu peru foi crescendo tão ligeiro Que a garotada foi uma admiração Que me olhava com tanto carinho E dizia seu peruzinho já está um peruzão O meu peru já está ficando velho Nem a cabeça conseguia levantar Me ensinaram amendoim com caraculo Dona vida, meu peru só falta mesmo voar Ninguém tem pena do pobre do meu peru Ninguém tem pena do pobre do meu peru Ninguém tem pena do pobre do meu peru Se eu toca a dor, sem tom não posso cantar Se eu toca a dor, sem tom não posso cantar Eu quero um tom, quero um tom, quero um tom Que seja assim, tom brasileiro Tom Rio de Janeiro, é tom, é tom joguinho Se eu toca a dor, sem tom não posso cantar Se eu toca a dor, sem tom não posso cantar Eu quero um tom, quero um tom, quero um tom Eu quero um tom que seja assim Tom brasileiro, tom Rio de Janeiro, é tom, é tom joguinho O tom é dó, é ré, é mi, é fá, é só, é lá, é si É o tom da safona, do rei do maiano Já que som do pandeiro, tom joguinho, violão É o tom da safona, do rei do maiano Já que som do pandeiro, tom joguinho, violão É o tom que a terra não esquece Jamais tá cantando feliz, amado de Elis Regina, Pina Lobo, Vinícius de Moraes Se eu toca a dor, sem tom não posso cantar Se eu toca a dor, sem tom não posso cantar Eu quero um tom, quero um tom, quero um tom Eu quero um tom que seja assim Tom brasileiro, tom Rio de Janeiro, é tom, é tom joguinho Se eu toca a dor, sem tom não posso cantar Se eu toca a dor, sem tom não posso cantar Eu quero um tom, quero um tom, quero um tom Eu quero um tom que seja assim Tom brasileiro, tom Rio de Janeiro, é tom, é tom joguinho O tom é dó, é ré, é mi, é fá, é só, é lá, é si É o tom da safona, do rei do baião Já que som do pandeiro, tom joguinho, violão É o tom da safona, do rei do baião Já que som do pandeiro, tom joguinho, violão É o tom que a terra não esquece Jamais tá cantando feliz, amado de Elis Regina, Pina Lobo, Vinícius de Moraes Se eu toca a dor, sem tom não posso cantar Se eu toca a dor, sem tom não posso cantar Eu quero um tom, quero um tom, quero um tom Eu quero um tom que seja assim Tom brasileiro, tom Rio de Janeiro, é tom, é tom joguinho Se eu toca a dor, sem tom não posso cantar Se eu toca a dor, sem tom não posso cantar Eu quero um tom, quero um tom, quero um tom Eu quero um tom que seja assim Tom brasileiro, tom Rio de Janeiro, é tom, é tom joguinho Se eu toca a dor, sem tom não posso cantar Seu tocador, sei tom, não posso cantar Eu quero um tom, quero um tom, quero um tom, eu quero um tom que esteja assim Tom brasileiro, tom Rio de Janeiro, é tom, é tom rubinho Seu tocador, sei tom, não posso cantar Seu tocador, sei tom, não posso cantar Eu quero um tom, quero um tom, quero um tom, eu quero um tom que esteja assim Tom brasileiro, tom Rio de Janeiro, é tom, é tom rubinho Ai, que saudade que eu tenho Dos tempos de eleição Ai, que saudade que eu tenho Dos tempos de eleição Os políticos vão lá em casa Apertão na minha mão Dão comida e dão presente Conversa tanto com a gente Que causa admiração Dos todo tempo, dos tempos de eleição Lá em casa não faltava nem farinha nem feijão Dos todo tempo, dos tempos de eleição Lá em casa não faltava nem farinha nem feijão O políticos cuidando do pobre É quando o pobre bem dorme Para falar com o pobre Ele passa a noite de sono Da camisa para o pobre usar Ainda ensina a votar Um tal de voto carbono Se todo tempo fosse tempo de eleição Lá em casa não faltava nem farinha nem feijão Se todo tempo fosse tempo de eleição Lá em casa não faltava nem farinha nem feijão O político é trás do poder Só falta beijar o chão Na cozinha das velhinhas Come fubá com feijão E depois desaparece São coisas que acontecem Quando é tempo de eleição Se todo tempo fosse tempo de eleição Lá em casa não faltava nem farinha nem feijão Se todo tempo fosse tempo de eleição Lá em casa não faltava nem farinha nem feijão Se todo tempo fosse tempo de eleição Lá em casa não faltava nem farinha nem feijão Se todo tempo fosse tempo de eleição Lá em casa não faltava nem farinha nem feijão O político cuidando do pobre É quando o pobre tem dono Para falar com o pobre Ele passa a noite de sono Dá camisa para o pobre usar Ainda ensina a votar Um tal de voto carbono Se todo tempo fosse tempo de eleição Lá em casa não faltava nem farinha nem feijão Se todo tempo fosse tempo de eleição Lá em casa não faltava nem farinha nem feijão Se todo tempo fosse tempo de eleição Lá em casa não faltava nem farinha nem feijão Se todo o tempo fosse tempo de lesão Lá em casa não faltava nem farinha, nem feijão Se todo o tempo fosse tempo de lesão Lá em casa não faltava nem farinha, nem feijão Ó menina linda do cabelo rastafari Pelo morena, bela morena Ó menina linda do cabelo rastafari Pelo morena, bela morena Você me enlouqueceu de repente Você me enlouqueceu de repente Eu queria pelo menos uma semente Uma coisa como você pra eu botar na minha mente Você deu bem mais brilhos a meus olhos Você alegou mais o meu viver O melhor amor do mundo Eu quero fazer com você Ó menina linda do cabelo rastafari Pelo morena, bela morena Ó menina linda do cabelo rastafari Pelo morena, bela morena Você me enlouqueceu de repente Você me enlouqueceu de repente Eu queria pelo menos uma semente Do uma coisa como você pra eu botar na minha mente Você deu bem mais brilhos a meus olhos Você alegrou mais o meu viver O melhor amor do mundo Eu quero fazer com você Ó menina linda do cabelo rastafari Pelo morena, bela morena Ó menina linda do cabelo rastafari Pelo morena, bela morena Você me enlouqueceu de repente Você me enlouqueceu de repente Eu queria pelo menos uma semente Uma coisa como você pra eu botar na minha mente Você deu bem mais brilhos a meus olhos Você alegou mais o meu viver O melhor amor do mundo Eu quero fazer com você Você deu bem mais brilhos a meus olhos Você alegrou mais o meu viver O melhor amor do mundo Eu quero fazer com você Amor você foi embora O que foi que aconteceu Tanto tempo tão distante Nenhuma carta me escreveu Meu amor eu sofri tanto Com a distância de você O amor machucou tanto Que impediu eu te escrever Quando você foi embora Meu amor foi tão ruim Sentei o peso do mundo Cair por cima de mim Eu sofri do mesmo jeito Vim correndo pra te ver Tu nasces para mim Eu nasci só pra você Quando a gente ama muito Que fica na solidão Vem que a dor maior do mundo É a dor da separação Muito obrigado a seus pais Por fazer tão bela assim Eu fui feito pra você Você foi feito pra você Eu fui feito pra você Você foi feito pra mim Você foi feito pra mim Muito obrigado a seus pais Por fazer tão bela assim Eu fui feito pra você Você foi feito pra mim Nunca mais vou te deixar Meu querido amor, meu bem Meu amor é todo seu Só é seu de mais ninguém Meu amor diz que é mentira Diz que nós tava sonhando Nosso amor é muito lindo Nós vamos morrer se amando Foi um sonho que eu tive Foi um sonho que eu tive Foi um sonho que eu tive Meu meu amor com você Foi um sonho que eu tive A gente se separar Peça a Deus que nunca, nunca Esse dia de chegar Eu não gostei nem sonho Da gente se separar Eu não gostei nem sonho da tua sorte O amigo não vai embora, porque não chegou sua hora O meu amigo não vai embora Acredite em Deus, tenha fé, porque tudo quanto Ele quer Nada é difícil, meu amigo É certeza essa é a nossa viagem, mas essa não é a passagem Meu corajoso, começando a vida Tanta força, tanta vaidade, com trabalho e seriedade Não vai embora, que o Brasil chora Acredite em Deus, tenha fé, porque tudo quanto Ele quer Nada é difícil, meu amigo Eu nem terminei essa música, o amigo foi tão ligeiro Não é fácil ver a despedida, o voo do amigo guerreiro Amigo não vai embora, que o Brasil chora Não vai embora, porque não chegou sua hora O meu amigo não vai embora Acredite em Deus, tenha fé, porque tudo quanto Ele quer Nada é difícil, meu amigo Amigo não vai embora, porque não chegou sua hora O meu amigo O meu amigo não vai embora, o meu amigo Não vai embora, porque não chegou sua hora O meu amigo vai embora, porque não chegou sua hora Eu vou voar no céu Eu vou voar no céu Eu vou voar no céu porque me sinto um voador Sem asa de ferro e sem pesquisa de motor Eu vou voar no céu porque me sinto um voador Sem asa de ferro e sem pesquisa de motor Eu vou ficar perto de Deus e reza Agradecendo por tudo e grita Obrigado Senhor por me ensinar Um pouco de tudo pra meu tudo Obrigado Senhor por me ensinar Um pouco de tudo pra meu tudo Eu canto reggae, eu canto rock Canto forró com forró que eu dou a chuia e a pau Eu canto tudo, eu canto tudo Trabalhei na roça, eu sou agricultor Torneiro, ferramenteiro, machineiro, encanador Sou desenhista, arrepentista, motorista Prestanista e sou cantor, cantor, cantor Sou poeta, cantador Sou faxineiro, já limpei banheiro Servente de pedreiro Me orgulho, sim senhor Negocio e o meu estado tem amigos A meu lado, por Deus, sou abençoado Isso cantor, cantor, cantor Sou poeta, cantador Eu vou voar no céu Eu vou voar no céu Eu vou voar no céu Porque me sinto um voador Sem azar e fé e sem precisar de motor Eu vou voar no céu Porque me sinto um voador Sem azar e fé e sem precisar de motor Eu vou ficar perto de Deus E reza Agradecendo por toda a grita Obrigado Senhor Por me ensinar um pouco de tudo Pra meu tudo Eu vou voar no céu 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 Ela foi embora e nem andou pra mim Mulher cachorro, mulher cachorro Arrumou outro no primeiro bote Mulher cachorro, mulher cachorro Ela passou por mim e diz Tem o que eu vou e tem Falei com fé e coragem Ela gritou ponta também Homem cachorro, homem cachorro Ela usa o chococoto E levanta a blusinha Pra rapazinha dar ver o tamanho Do cabelo e o busquinha Olha que mulher cachorro Mulher cachorro, mulher cachorro Me chama um papai noel Mas isso é meu destino Eu só vou na casa dela Porque gosto do menino Ela diz homem cachorro 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 Ela foi embora e nem andou pra mim Mulher cachorro, mulher cachorro Arrumou outro no primeiro bote Mulher cachorro, mulher cachorro Ela passou por mim e diz Tem o que eu vou e tem Falei força e coragem Ela gritou ponta também Disse que homem cachorro Homem cachorro Homem cachorro Ela usa o chococoto E levanta a blusinha Pra rapaziada ver o tamanho O cabelo do busquinha Olha que mulher cachorro Mulher cachorro Mulher cachorro Me chama um papai noel Mas isso é meu destino Eu só vou na casa dela Porque gosto do menino E ela diz Homem cachorro Homem cachorro Homem cachorro Ela foi embora e nem andou pra mim Mulher cachorro Mulher cachorro Arrumou outro no primeiro bote Mulher cachorro Mulher cachorro Ela passou por mim e diz Tem o que eu vou e tem Falei força e coragem Ela gritou ponta também Disse assim Homem cachorro Homem cachorro Homem cachorro Ela usa o chocoto E levanta a blusinha Pra rapaziada ver o tamanho Do cabelo do busquinha Olha que mulher cachorro Mulher cachorro Mulher cachorro Mulher cachorro Me chamam papai noel Mas isso é meu destino Eu só vou na casa dela Porque gosto do menino E ela diz Homem cachorro Homem cachorro Homem cachorro Mulher 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 cachorro Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu Carina disse que me ensina, a Nina tá toda pra me ensinar Porque eu danço balançando as pernas, é uma dança moderna que ninguém sabe a me tá Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu É a menina da quem gosta de ver, a minha perna parecendo uma mole É te dar um trigo desbalançando com a galera, tô no tempo, tô na era de botar pra derreter Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu Carina disse que me ensina, a Nina tá toda pra me ensinar Porque eu danço balançando as pernas, é uma dança moderna que ninguém sabe a me tá Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu É a menina da quem gosta de ver, a minha perna parecendo uma mole É te dar um trigo desbalançando com a galera, tô no tempo, tô na era de botar pra derreter Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu Carina disse que me ensina, a Nina tá toda pra me ensinar Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu É a menina da quem gosta de ver, a minha perna parecendo uma mole É te dar um trigo desbalançando com a galera, tô no tempo, tô na era de botar pra derreter Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu Carina com a H, todas as duas dançam forro que mais eu Karina Golgar, Anina Golgar Todas as duas andam porra que mais 21 de agosto de 14 ela nasceu 21 de janeiro em 95 faleceu Mamãe querida, o meu primeiro amor Jesus levou, deixando a dor no peito meu Dalvina 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 Meu primeiro amor Mamãe viúva fez muito calo nas mãos Trabalhando para mim e meus irmãos Minha conselheira foi embora e me deixou Uma grande dor, machucando o coração Dalvina 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 Meu primeiro amor Nunca te esqueço, rainha da minha vida Mamãe querida, minha santa verdadeira Fique com Deus, fique em paz minha mãe Você continua sendo minha conselheira Fique com Deus, fique em paz minha mãe Você continua sendo minha conselheira Nunca te esqueço, rainha da minha vida Nunca te esqueço, rainha da minha vida Mamãe querida, minha santa verdadeira Fique com Deus, fique em paz minha mãe Você continua sendo minha conselheira Fique com Deus, fique em paz minha mãe Você continua sendo minha conselheira Dalvina 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 Meu primeiro amor Dalvina 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 Cabaneiro, mamãe, eu sou cabaneiro Nasci na fazenda cabana, me criei no cabaceiro Eu sou cabaneiro, eu sou cabaneiro Cabana, terra bonita, de Luiz, Giló e Naíta Meus padrinhos, padrinhos do coração Cabaceiro, minha terra, pra você eu tiro o chapéu Porque te amo, te adoro e quero o bem Todo 15 de janeiro tem a festa Papai Joaquim logo deu, levou Mamãe da Vina ficou cuidando de nós Trabalhando no seu dia a dia Todo ano se arruma a Bahia, nos leva à festa De nós é Senhora, Rainha do Céu A festa De nós é Senhora, Rainha do Céu Sou cabaneiro, mamãe, eu sou cabaneiro Nasci na fazenda cabana Me criei no cabaceiro, eu sou cabaneiro Cabana, terra bonita, de Luiz, Giló e Naíta Meus padrinhos, padrinhos do coração Cabaceiro, minha terra, pra você eu tiro o chapéu Porque te amo, te amo, te adoro e quero o bem Todo 15 de janeiro tem a festa A festa, de nós é Senhora, Rainha do Céu A festa, de nós é Senhora, Rainha do Céu A festa, de nós é Senhora, Rainha do Céu Eu vi a cigana na festa do boi O vaqueiro levou, não sei pra onde fui Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Na hora que ela saiu cavalgando Seus cabelos longos, no vento soprando Meu coração ficou se balançando Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana De roupa de couro, bota e chapéu Seus olhos tão lindos, tinha cor de mel Parecia um anjo cantando no céu Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Eu vi a cigana no mato fechado Correndo, apoiando, puxando o gado Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Eu vi a cigana na festa do boi O vaqueiro levou, não sei pra onde fui Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Na hora que ela saiu cavalgando Seus cabelos longos, no vento soprando Meu coração ficou se balançando Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana E roupa de couro, bota e chapéu Seus olhos tão lindos, tinha cor de mel Parecia um anjo cantando no céu Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Eu vi a cigana no mato fechado Correndo, apoiando, puxando o gado Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Eu vi a cigana na festa do boi O vaqueiro levou, não sei pra onde fui Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Na hora que ela saiu cavalgando Seus cabelos longos, no vento soprando Meu coração ficou se balançando Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana E roupa de couro, bota e chapéu Seus olhos tão lindos, tinha cor de mel Parecia um anjo cantando no céu Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Eu vi a cigana no mato fechado Correndo, apoiando, puxando o gado Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana Vaqueiro, boi, cavalo, cigana